Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para tirar dúvidas de várias pessoas que já entraram em contato comigo querendo participar, ser um membro aqui do canal e não sabe como e às vezes não tem cartão de crédito e quer fazer o pagamento por via boleto bancário. Eu vou estar te ensinando, te mostrando de uma forma bem simples, rápida e segura. E para você participar aqui do Seja Membro, você só vai pagar um valor mínimo aí de R$ 8,00, R$ 7,99. Você vai fazer o pagamento por via boleto bancário e por cartão de crédito. Para você estar fazendo o pagamento, você vai utilizar dois aplicativos, Mercado Pago e Mercado Livre. Você vai entrar lá na Play Store, vai baixar Mercado Livre e Mercado Pago. Então, baixou Mercado Livre, você vai entrar lá e vai fazer um cadastro. O cadastro, você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail e uma senha. Essa senha, você vai salvar, que você vai utilizar ela depois. Fez o cadastro no aplicativo do Mercado Livre. Você vem aqui em Mercado Pago e clica em Adicionar Dinheiro. E você vem aqui nessa última opção, Boleto Bancário. E você vai colocar os valores. Se você quer participar dois meses, você coloca dois meses. Se você quer participar três, quatro meses, você vai colocando o valor que você quer. Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, eu vou colocar R$ 8,00. Feito isso, eu vou clicar em Continuar. E vai aparecer aqui para eu colocar o CPF. Eu vou colocar aqui o CPF e clico em Continuar. Abriu essa outra aba, eu vou colocar o nome do jeito que está no CPF. E clico em Continuar. O sobrenome e clico em Continuar. E já está gerado o meu boleto. Aqui vai aparecer o valor, os meus dados e o boleto. E você clica em Confirmar. Clicou em Confirmar, já foi gerado o boleto. É só você imprimir para você fazer o pagamento. Feito o pagamento, você vai vir aqui no YouTube e vai clicar em Seja Membro. Clico de novo. Você vai precisar fazer um cadastro antes de aparecer essas duas opções. Adicionar novo cartão de crédito e adicionar mercado pago. Antes de aparecer essas duas opções, você tem que fazer um cadastro colocando o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, um número de telefone e o seu CPF. Confirma e eles já vão te pedir autorização para fazer o pagamento com o mercado pago. E aí, automaticamente, eles já vão fazer o pagamento. Tá certo? Então, é dessa forma. Espero que vocês consigam. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijo, beijo para todos. Beijo, beijo para todos.